Música Pretinho, mulando, gente Vergonha da raça, da gente de cor E acha que a vida é um brinquedo Que usa no dedo um anel de doutor Seu racho tem ginga de bamba Na roda do samba tem fã pra chuchu Nasceu lá no Largo do Estácio É fã do Ferácio, não perde um fláforo Deixe essa gente andar falando Você tem ponto de vista, você tem opinião Canta Pretinho, só mesmo, cantando Você diz abata De preço do seu coração Pretinho, farrapo de gente Que diz que no morro só ama o violão Mas bota num verso de samba Lá e de socorro do seu coração Que importa se as outras levaram Seu doce carinho e você não me vê Eu fico onde as outras ficarão Só quero, pretinho, gostar de você Lá e de socorro do seu coração Lá e de socorro do seu coração Deixe essa gente andar falando Deixe essa gente andar falando Você tem ponto de vista, você tem opinião Canta Pretinho, só mesmo, cantando Você diz abata Canta Pretinho, só mesmo, cantando E prazo do seu coração Canta Pretinho, só mesmo, cantando